Olá meus amigos investidores em futebol, saudações a todos, aqui quem vos fala é o Jairis Ribeiro, treino esportivo. Meus amigos, esse é o nosso próximo jogo de hoje, Bandas Liga 2 da Alemanha, jogo que vai começar a partir das 9 horas, mas desse dia 12 de dezembro de 2020, irei fazer um investimento no mercado LCS, conto resultado de 0x0 dentro do mercado correto, agora com a ordem inicial antes do início da partida de 13.5, lembrando que temos aí 18 chances de ganhar e uma de perder. Lembrando também pessoal, que esse tipo de investimento só deve ser feito por treinos profissionais, que tem uma banca aí no mínimo de mil reais ou mil dólares com gestão de banca. E esse tipo de operação só é feita exclusivamente dentro da Bolsa Esportiva de Futebol, a Betfair. Beleza meus amigos? Boa sorte a todos e um forte abraço, tchau tchau, fiquem todos na paz. E aí E aí E aí E aí E aí